Bom galera, então vamos lá para mais um vídeo da Paraty. Conforme prometido, o carro desceu lá de cima do mezanino, onde ele ficou uma semana torrando. Lá em cima é quente pra caramba. E daí a gente vai começar a etapa do polimento. O polimento, nesse caso, vai servir somente para a gente dar uma olhada na peça já lixada. Vou explicar um pouco para vocês o lixamento. O Ricardo da Pérola está aqui nos auxiliando, até porque a gente vai utilizar todos os produtos Pérola no polimento da Paraty. E o polimento, nesse caso, vai servir para quê? Para dar o acabamento final na pintura, melhorar o aspecto do alastramento do verniz. Porque praticamente não caiu sujeira nessa aplicação de tinta e verniz na cabine de pintura. Mesmo assim, toda peça que é pintada necessita de um acabamento final, que é o polimento. O polimento, muitas vezes, tem que ser agressivo. O que eu quero dizer é na questão lixa e massa de polir. Geralmente, quando se pinta fora de uma cabine de pintura, para vocês terem uma ideia, entra-se com polimento com uma lixa 1.200, lixando a peça toda. Aqui, a 1.200 a gente já aboliu há muito tempo. A gente usa a partir da 1.500 para alguma sujeira localizada. Porém, como não é o caso da Paraty, a gente está entrando direto com uma lixa 2.000. Aqui na frente, a gente já lixou com a lixa 2.000. Então, notem que a peça está bem opaca, bem fosca. Conseguem enxergar? E aqui na parte de trás, a gente já passou a 2.000, a 3.000. E agora, o Ricardo já está entrando com a lixa 5.000. Por que afinar tanto o lixamento do polimento? Exatamente para conseguir dar o resultado que a gente espera de igualar, manter ela toda por igual. Às vezes, essa máscara dá mais falta de ar. É para a gente conseguir manter a superfície toda por igual. E quanto mais o sistema de lixamento vai evoluindo, até o Ricardo estava dizendo isso exatamente agora. Quanto mais o sistema de lixamento vai evoluindo, ou seja, a gente consegue, a gente está aumentando cada vez mais o grão, deixando ele mais fino. Notem que, enquanto o paralama estava completamente fosco, opaco, por conta da lixa 2.000, aqui que ele está passando a lixa 5.000, a gente já consegue enxergar até um pouco de brilho, né, Ricardo? Uma coisa que ele estava dizendo é que, em países bem desenvolvidos, o Japão, ele citou de exemplo, eles já estão entrando até com lixa 12.000. 12.000. Na parte de polimento. Ou seja, a massa de polir não necessita mais. A massa de polir tem muita abrasividade, que é exatamente por conta desse lixamento de grão grosso que a gente faz. Grosso, a gente está lixando aqui, a gente lixa aqui geralmente com uma lixa 2.000, aqui dentro da Turimec. Às vezes a gente entra com uma 3.000. Aqui a gente já está elevando ela para um grão 5.000. Então, o que a gente vai fazer? A gente entra com o lixamento 2.000, evolui para o 3.000 e finaliza com o 5.000. E a gente vai fazer somente isso hoje. Somente isso. Tanto na mão, como eu vou mostrar para vocês que o Val está fazendo do outro lado, quanto com a orbital que o Ricardo está fazendo do lado de cá. Melhora... Qual que é a utilização da orbital? Mais uniformidade, né? Principalmente em peça plana é mais fácil utilizar, né Ricardo? Ela vai imitar o movimento da roquite, né? Exatamente. Então, é só que a diferença é que essa daqui é elétrica, né? E é uma politriz também. Sim. Ela faz as duas funções. No polimento ela não deixa holograma. Então, a chance de você ter holograma no polimento com uma máquina dessa é bem menor. É bem menor, né? Do que você fazendo aqui. Então, depois ela também no lixamento, porque ela faz o mesmo movimento da orbital, da roquite. Nesse lado a gente está dando acabamento já com a 5.000. com a politriz, com a orbital. E do outro lado o Val ainda está começando. A gente está começando a lixar com a 2.000. Aí vai na mão mesmo. Porém, é fácil até perceber. Enquanto a gente faz o lixamento com a mão, você não coloca a mesma pressão sobre toda a área da lixa, sempre por igual. Então, um equipamento como a orbital faz exatamente isso. Você dissipa a mesma quantidade de força, pressão, sobre toda a peça. Mas tem que ter um pouquinho de manha para você usar a orbital. Não é tão simples como o velho e tradicional lixamento na mão. Principalmente em peças curvas. Peças planas, teto, capô, é mais fácil de você usar a rota orbital. Peças mais curvas é um pouco mais complicado. Então, a gente está fazendo um mix exatamente dos... Um mix não. Na verdade, um processo complementa o outro. Com a lixa mais grossa, a gente vai com o taco, ou muitas vezes com a mão. E com a lixa mais fina, a gente vai dando um acabamento com a rota orbital. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Notem exatamente a uniformidade do lixamento em toda a área que a rota orbital pega sobre a peça. Polimento é um processo que ainda está evoluindo bastante, antigamente a gente via muito polimento de 1200, massa de polir, massa base de solvente, isso daí já foi bastante melhorado, já evoluiu bastante, mas é uma coisa que está sempre evoluindo. Há pouco tempo, quanto tempo faz ter os vitrificantes no mercado? Aí eu não vou saber dizer exatamente há quanto tempo, mas é uma tecnologia relativamente nova. Bom, vamos fazer todo o lixamento do aparati, falta ainda a gente lixar o teto e o teto já está, o alastramento do verniz aqui já ficou muito bom, você já não vê muito casca de laranja em algum lugar ou outro, é difícil de enxergar na câmera, mas no meio do teto está um pouco mais. Tem uma sujeirinha localizada, vamos lixar isso tudo. Quando a gente faz o lixamento, deixa a peça assim ó, mais opaca, sem nenhum tipo de produto, somente com lixa e água, a gente está abrindo os poros da pintura para ela respirar, evaporar todo o solvente mais rápido. Então é isso que a gente vai fazer no aparati e depois só de uns 15, pelo menos 15 a 20 dias que a gente vai fazer o polimento, mas para vocês vai ser tudo dentro do mesmo vídeo. Então não sai daí, assiste o vídeo até o final para você ver o aparati voltar ao brilho que nós tiramos dela agora nesse começo de etapa de polimento. Aproveita até que você está vendo o vídeo, já entra no site da Tonimac, tonimacstore.com.br, escolha seu produto, sua lembrança do Tonimac, receba aí na sua casa e dê uma olhada sempre na descrição do vídeo. É a setinha aqui embaixo ó, clica na descrição que tem cupom de desconto para você comprar pneu, tem cupom de desconto para você comprar ferramenta nas maiores lojas dos setores do Brasil que são parceiras da Tonimac e oferecem descontos para os seguidores da Tonimac. Falado, explicado, vou pegar mais algumas imagens que é bonito de mostrar e quando ela estiver toda lixada eu mostro melhor para vocês. E valeu mais uma vez, Pérola Polimentos disponibilizou o material, disponibilizou o técnico Ricardo para estar aqui junto com a gente e os produtos da Tonimac também você encontra no site da Tonimac com o melhor preço do Brasil. Quer fazer um tipo de serviço em casa? Entra lá no site da Tonimacstore.com.br, os produtos tem disponível lá e toda a parte de treinamento tem também disponível na página da Pérola, no canal da Pérola do YouTube. Tem muita informação técnica legal que eles disponibilizaram exatamente por essa situação de pandemia para poder auxiliar, ajudar quem quer talvez começar a entrar aí no ramo de detalhamento, no ramo de polimento, no ramo automotivo de alguma maneira. Passadas então três semanas completas do carro em repouso, o Ricardo da Pérola voltou e agora nós estamos realizando o polimento com toda a linha da Pérola Polimentos. E eu vou confessar uma coisa para vocês, a gente já vem usando o Pérola faz umas duas, três semanas e eu estou me surpreendendo com o resultado, me surpreendendo mesmo. O polimento desse carro vai ser mais fácil, porque como vocês viram no começo do vídeo, o lixamento dele foi bem refinado, a gente terminou o lixamento com a 5.000. Com a 5.000. Com a 5.000, então facilita muito na hora do polimento, né Júnior? Chegou o prato, alguém te deu? Não, só que eu vi. E no certo só foi o corte ainda. Só foi o corte. Não teve lustro, não teve nada e já brilha demais, hein? Rapaz, ficou top isso daqui. O Ricardo que está virando quase que um colaborador Tonimec. Tem algum problema no polimento, algum carro especial para polir? Eu vou falar, Ricardo, dá um pulo aqui, dá um auxílio. Até porque ele tem um conhecimento bem específico dos materiais da Pérola. Eu fiz um vídeo que ainda não foi para o ar, mas vai para o ar. Mostrando todo o passo a passo dos polidores Pérola. Falando até do treinamento que eles disponibilizam no próprio canal do YouTube. É no canal do YouTube, né? No site. No site da Pérola, que eu vou deixar a descrição aqui embaixo. Tem um vídeo completo que eu falo do polimento e por que a gente começou a utilizar a Pérola aqui na Ocina. Esse vídeo vai para o ar ainda, mas vamos acompanhar um pouco do polimento da Paraty. Por enquanto a gente já está ainda no corte, na massa de polir. Número 2. Com a boina de espuma branca. A boina de lã branca. Vamos dar uma olhada mais de perto aqui no teto. Ficou bem no aspecto que ele queria. Bem liso. E com brilho danado. Rapaz, está ficando bom demais isso aqui. Polimento concluído em toda a carroceria. Agora a gente vai entrar nas peças. E daí eu vou pedir para o Ricardo mostrar mais uma vez o que nós utilizamos. Faz favor, Ricardo. Só esquece a parafusadeira. Ela não foi usada, não. Mas vamos lá. Entramos com massa de polir número 2. Massa de polir número 2. Fazer um corte em cima do lixamento, né? Com a boina branca de lã. Boina branca de fio 5 polegadas, pequenininha, para não danificar os canos, os cantos, né? Não desviar as quinas. Depois entramos com a boina de espuma agressiva. Com o composto de corte, né? O polish cut. Depois, a boina branca média, o refino, né? Para fazer o refino, para começar a puxar o brilho. E por último, o lustro com o polish gloss na boina de espuma preta mais macia, né? A gente fez toda a ordem para chegar nesse polimento aí. Então, a regra de utilização de uma repintura da pérola está aqui. Todos os produtos vocês vão encontrar logo, logo disponíveis já no site da Tonimac, tonimacstore.com.br. E o trabalho finalizado ficou assim, ó. Dá uma olhada aqui, brilho e que textura. Textura que você quase não vê. Aquele alaranjado foi todo embora. Porque a ideia do carro era estar o mais liso possível. Por isso que desde o polimento... Oficina é fogo, né? Ó. Já começou a sujar. Desde a... Da pintura, a gente está explicando. Que a gente utilizou uma camada maior de verniz do que a gente está acostumado. Para a gente poder ter um lixamento... Na verdade, não foi nem um lixamento agressivo, né? Quase não caiu sujeira. Foi bem suave. Foi um lixamento bem suave. Ele vai ter verniz aqui para o resto da vida, né? Tem, tem bastante. A gente finalizou com lixa 5.000, então não foi nada agressivo. Nada que arrancasse muita camada de verniz, né? E facilita muito você refinar o lixamento para o polimento. Do que você lixar com uma lixa 1.200, uma 1.500. Que depois vai demorar para você conseguir trazer brilho. Hoje a gente poliu em meio período esse carro aqui, né? Meio período poliu o carro todo. E o resultado ficou esse. Eu vou agradecer ao Ricardo mais uma vez e à Pérola. Tanto pelo profissional de auxiliar nós aqui numa correria que a gente está. Veio aqui resolver o problema da... Veio aqui auxiliar no polimento da Paraty. Ele veio hoje aqui também para resolver um outro problema do outro carro. E agradecer demais, então, ao Ricardo da Pérola. Logo, logo, esse carro, então, está indo embora da oficina. Valeu, Ricardo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí, mais uma vez aí, a parceria que a gente está crescendo cada dia a mais aí. Valeu, pessoal. Obrigado. A Paraty finalizada começa a descer lá para a gente fazer lavagem, dar acabamento. Aí fizemos somente uma pré-montagem de para-choques. Colocamos painel de instrumento e eu vou mostrar para vocês o talento que foi dado na parte de sustenção. Não foi feito aqui na Tunymec. O cliente preferiu, fez pinteira eletrostática, em torre de amortecedor, em molas, em copo, um monte de peça. Daqui a pouco eu mostro para vocês lá embaixo. Finalizando, lavando, eu mostro para vocês como ficou a Paraty. E tem muita gente perguntando a Paraty já há um bom tempo. Muita gente estava cobrando o vídeo de finalização da Paraty. Cadê a Paraty pronta? Cadê a Paraty pronta? Está aqui a Paraty, galera. Mas deu ruim na Paraty, ó. Está aqui a Paraty. Expectativa versus Realidade. Sabe como é que é? O carro está pronto, montado. Nesse vídeo eu até mostrei a parte de... As peças que ele levou fora para fazer e tudo. Porém, a gente deixou o carro finalizado e o cliente não aprovou o alinhamento de paralama com o para-choque. Ele até levou o para-choque embora, mas o alinhamento do paralama com o para-choque ficou um pouquinho aberto. O do gol nunca é encostado. E desses gols mais dessa linha quadrada até, geralmente até de um carro é diferente para o outro. Mas ficou um pouco aberto, ele não gostou da situação. Nós, lá atrás, quando a gente fez a decapar, a gente mostrou que tinha necessidade de troca dos paralamas. Na época, a gente passou um paralama que a gente está acostumado a trabalhar. Não era um paralama original, porque é muito difícil de encontrar um paralama original. Indicamos um que nós trabalhamos até pela facilidade de alinhamento, a chapa não é tão fina. Ele aprovou. Porém, agora na hora da entrega do carro, ele ficou meio descontente ali com o alinhamento do paralama com o para-choque. E aí vem um outro porém. O painel, os paralamas são paralelos que nós colocamos. E o painel do carro também é paralelo ao que já devia ser trocado. Então, uma peça, lembra que eu falo para vocês que no monobloco do carro, uma peça serve de gabarito para outro carro? Uma peça serve de gabarito para outra peça? Ele dá alinhamento? Uma peça dá alinhamento a outra? O alinhamento de capô, de tudo, ficou perfeito com o paralama. Porém, tem algumas situações que com peça paralela é muito difícil de resolver. Então, peça paralela não presta? Olha, tem várias marcas até de peças que você pode esperar ou não. Paralama de gol quadrado, você encontra desde R$ 50, R$ 70, por aí, até R$ 200, R$ 300, uma peça paralela. Uma peça original, quem tem, pede o valor que quiser. Então, com o carro nessa situação, nós vamos ter que dar dois passos atrás. É exatamente isso. Nós vamos fazer agora a substituição dos dois paralamas e painel dianteiro por peça original. O alinhamento do carro diz muito. O alinhamento do carro diz muito. Então, o proprietário quer colocar as peças originais, bora colocar as originais. Vamos dar, como eu falei, vamos dar dois passos atrás. Porque agora a gente vai ter que tirar os paralamas, despontear o painel dianteiro para colocar as duas peças. Ele até argumentou que o problema maior seria o alinhamento do paralama com o para-choque. Que aqui a abertura fica um pouco mais aberta. Porém, como o paralama é fixado na caixa de roda e no painel dianteiro, corria o risco de a gente trocar os paralamas e o alinhamento ainda não ficar do jeito, exatamente do jeito que ele queria. Então, bora trocar os dois paralamas e o painel dianteiro. A Paraty pronta vai voltar atrás para a gente fazer essas etapas e vocês vão acompanhar aqui no canal. Pena só que não tenho o para-choque para mostrar para vocês como ficou. Mas, meu, uma pessoa que já está montando um carro desse há tanto tempo, que é o sonho da pessoa montar esse carro. Quem sou eu para dizer que não? Pô, não faz isso. Não, se o cliente tem, se você tem interesse em deixar o carro do jeito que você sonhou, está mais do que no direito de fazer tudo o que for necessário. Então, peças novas e originais, não vou nem colocar valores, mas com certeza foi bem alto aí, troca de dois paralamas originais, painel dianteiro original, para-choque dianteiro novo original. Bora fazer a Paraty com a frente toda original agora. Ela vai dar um passo atrás, até por isso que muita gente estava perguntando, cadê a Paraty? Mostra a Paraty pronta. A Paraty está de baracapa já faz um tempão. O carro ficou lindo, de ângulo, você vê, não tem uma ondulação, não tem um nada. Mas, bora desmontar a frente dela, bora fazer de novo. A gente já vai aproveitando até que as peças não foram instaladas. A gente já vai começar fazendo a pintura, o acabamento e pintura dentro dos paralamas novos. Tem alguns amassadinhos, o Gil vai tirar. Mas a gente já vai fazer a aplicação de bate-pedra, pintura, a calafetação aqui junto a um painel. Até no painel dianteiro também, até o painel dianteiro. Já vamos fazer a aplicação, lixamento, calafetação, aplicação de tinta, até iverniz. Depois, onde ele vai soldado só, é só em ponto de calafetação. A gente faz um retoquezinho de pintura. É muito mais fácil fazer isso no lugar, para ver se a gente não precisa repintar o cofre do motor. Vamos ver se a gente não pinta o cofre do motor. Faz somente a pintura do paralama para fora. Vai ter que fazer um retoque aqui no painel, onde o painel encontra a caixa de roda, né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai fazer para a Paraty voltar, refazer duas etapas e ficar no mesmo padrão de qualidade. Vocês vão acompanhar no próximo vídeo toda essa parte de serviço, finalização. E aí sim a Paraty vai embora para se executar toda a parte de montagem, finalização. Que esse carro vai ficar top demais. Tenho certeza disso. Tchau. 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 Tchau.